E o GDF abriu oitocentas e oitenta vagas de capacitação profissional por meio do programa Qualifica DF Móvel. Os detalhes a gente vê agora na reportagem de Carolina Rabelo. Isso mesmo, estão abertas as inscrições do projeto Qualifica DF Móvel, um projeto de capacitação profissional e ao todo são oitocentas e oitenta vagas em pelo menos nove cursos diferentes. Esses cursos são nas áreas de informática, beleza, estética e tecnologia. Então se te interessa, fique atento porque essas inscrições já estão abertas e permanecem abertas até o dia 20 de fevereiro através do site da Secretaria que aparece na sua tela que é o sedete.df.gov.br. Lembrando então que são nove cursos diferentes e que eles vão acontecer em quatro regiões administrativas sendo Ceilândia, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2 e Samambaia. Cada região administrativa conta com pelo menos duzentas vagas e as atividades já devem começar a partir do dia primeiro de março. Então não perca essa oportunidade, são vários cursos e no fim você ainda sai com um certificado pronto para o mercado de trabalho. O recado foi dado, eu te desejo uma boa sorte e aproveite essa oportunidade. É isso, obrigado Carol. Obrigado.